Hashtag 3, o novo item do colecionador, canal da SEGA! Perfeito! E eu gostei dessa giradinha aqui, hein? Bom, galerinha, vou mostrar pra vocês aqui agora o SEGA Channel Uncientific Atlanta. Eita, é difícil pra falar esse aqui. Enfim, pra quem não sabe, esse aqui é o novo item do colecionador. Nesse quadro eu mostro os itens novos antes da edição. E eu peguei essa aqui, essa edição. Pra quem não sabe, esse aqui é um SEGA Channel, esse aqui era o serviço online do Mega Drive, né? Americano. Se eu não me engano, essa versão é canadense, né? Tanto é que eu quero mostrar pra vocês que eu tenho a outra caixa ali de ponta cabeça, que é a versão americana também. E a outra ali, né? São as duas aqui, como vocês podem ver. Só que essa aqui eu peguei com caixinha. Aquela outra caixinha eu mesmo que desenhei lá no Paint. E uma outra curiosidade, que esse cabo não era vendido. Só esse aparelho. Comprando esse aparelho, você tinha que contratar o serviço, aí você ganhava esse cabo. E esse cabo tá lacrado. E detalhe, eu tenho dois dele agora, né? Emoções fortes, podemos sentir. E é isso, né? Mais curiosidades. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe. Se você tá gostando desse quadro novo. Os novos itens do colecionador. Vou deixar um recado rapidinho pra vocês. Já no próximo vídeo do colecionador, eu vou tá abrindo o controle Imaginaire ProPad Control do Mega Drive. Que é o primeiro controle com telinha LCD programável, hein, gente? Esse aí tá imperdível já no próximo vídeo. Então, galerinha, mostrar pra vocês aqui. Esse aqui é muito bonito. É um item muito foda, né? Tá na caixa. Tem vídeo dele. Tem um vídeo bem antigo dele no canal. Mas eu tô editando um novo. Então, assim que sair, vocês vão ficar ligados. Você que é inscrito do canal. Compartilha aí pra me ajudar. Agradecer a todo mundo. Se você tá gostando dessa série, inscreva-se no canal. E tamo junto. Ficamos por aqui. Mega Drive! Sega Channel! É agora! Rapido! Fecha! Fecha! Fecha!